É melhor você começar a fazer essas coisas desde agora, senão o seu cachorro pode sofrer muito depois dessa quarentena. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Bernardo do canal Bernardo Adestre. Hoje eu vim te falar tudo o que você precisa começar a fazer com o seu cachorro pra ele não sofrer depois que essa quarentena acabar. Continua comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta. Bernardo, como assim, cara? Meu cachorro vai sofrer depois dessa quarentena? O que você tá falando, cara? E eu vou te falar que vai. Presta muita atenção no que eu vou te falar, mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, que é super importante pra mim. Tô começando meu canal agora pra continuar trazendo temas assim pra te ajudar a melhorar a sua convivência com o seu cachorro. Galera, o que que tá acontecendo nessa quarentena? A gente readaptou toda a nossa rotina. As pessoas estão passando cada vez mais tempo com seus cães. Já estavam passando muito tempo com seus cães, né? E acabou que virou uma coisa muito intensificada. O cachorro dorme junto, fica o tempo todo junto. Cara, o cachorro não desgruda do dono um minuto sequer. O principal problema disso é as pessoas adaptarem uma rotina aos cães que depois da quarentena elas não vão poder cumprir. E eu canso de falar pra vocês que o cachorro funciona muito bem com rotina. Ele adora saber a hora que ele vai acordar, que ele vai comer, que ele vai fazer tal coisa. E qual que é a rotina que muitas pessoas, talvez você mesmo esteja dando pro seu cachorro agora? É de estar junto de manhã, junto de tarde, junto de noite, dorme junto, acorda junto, dorme no pé enquanto você tá trabalhando. E essa é a rotina dele. Eu canso de ver casos que as pessoas agora mesmo já estão até tentando voltar pras suas rotinas presenciais achando que os cachorros vão ficar bem. Eles não estão ficando porque eles estão sentindo muito essa falta do dono. E esse problema comportamental, que a gente chama de ansiedade de separação, ele tem vários sintomas diferentes que, inclusive, você pode até não estar percebendo. Mas cachorro que fica chorando muito quando ele fica sozinho, fica arranhando porta quando você tenta deixar ele em outro lugar. Aquele cachorro que fica lambendo muito as patinhas quando fica sozinho, não come nem bebe água, faz xixi no sofá, faz xixi na cama, faz xixi errado pra chamar atenção. Esse cachorro provavelmente tá passando por esse problema comportamental e é muito importante a gente estimular a independência do cachorro pra gente conseguir resolver essa questão, esse problema comportamental de uma vez por todas. Mas galera, o que eu tô querendo dizer pra você? Bernardo, por que você tá fazendo esse vídeo? O que você tá, afinal, querendo me dizer pra eu melhorar minha convivência com o meu cachorro? Eu tô falando pra você, pra você, desde agora, você começar a separar o seu cachorro de você e eu vim esquematizar isso pra você pra ficar mais palpável. Ó, digamos, ó, de uma forma bem simplificada. Digamos que isso daqui seja, é, sei lá, o cantinho que você fica, seja uma sala, né? Seja a sua sala. E você tem uma cozinha aqui, né? E aqui é um quarto. Botei assim, né? É a cozinha. E aqui é um quarto. O que que acontece, galera? Se você tem o hábito de ficar com o seu cachorro, de ficar te seguindo, né? Igual uma sombra na casa, o dia todo, você tem que começar a separar esse cachorro de você. Qual que é o fundamento do trabalho que eu passo pra você conseguir resolver esse problema comportamental do seu cachorro? Ele precisa começar a ver benefício em estar sozinho, mesmo com você em casa. É assim que você vai conseguir deixar o cachorro independente. Você tem que dar coisas pra ele mais atrativas do que estar com você. E pra isso, o que que eu gosto de fazer? Digamos, ó, que você passe muito tempo na sala com ele, estipula uma rotina adequada pra ele. Estipula uma rotina de alimentação, de brinquedo, que você vai dar o brinquedo pra ele naquela hora. Aquela hora depois da alimentação, depois do passeio, ele ganha um osso. Ganha, enfim, ganha alguma coisa atrativa, né? Mais atrativa do que você. Você vai dar num cômodo separado de você. Ou na cozinha, ou se você fica muito tempo trabalhando na sala, né? Pô, dá numa cozinha, ou dá no quarto. Cara, deixa esse cachorro separado de você. Separa ele que seja, ó, cinco minutinhos, dez minutinhos. Pega ele, coloca na cozinha, coloca no quarto. Entra no cantinho dele, sempre pra ganhar alguma coisa boa. Só ganha aquilo separado de você. Não ganha mais nada de bom quando você está no mesmo ambiente que ele. Dessa maneira que a gente começa a inverter as coisas na cabeça do cachorro, de que estar sozinho também é muito bom. Estar sozinho é muito bacana. E assim a gente vai conseguindo estimular ele a ficar mais vezes sozinho. Pra você que está precisando de um conteúdo mais aprofundado sobre a sua independência, sobre como resolver a ansiedade de separação, vou deixar um videozinho aqui no card, aqui em cima, pra você dar uma olhada. Você precisa separar o seu cachorro duas, três, quatro vezes por dia, tá? Pro seu cachorro começar a ver benefício em estar sozinho. Você tem que preparar o seu cachorro desde agora, pra quando a quarentena acabar, quando você voltar a trabalhar na rua, ou trabalhar presencial e tudo mais, passar mais tempo fora de casa, né? Que seja, seu cachorro ficar bem. Ele estar acostumado, independente se você estiver em casa ou fora de casa, ele saber ficar sozinho. E isso é um exercício que eu falo pra você fazer. Se pegar o seu cachorro, você separa ele na cozinha, se separar em um lugar diferente de você, mesmo com você em casa, ele vai responder a essa independência de uma forma boa. E se você está passando por algum outro problema comportamental com o seu cachorro, seja de independência, né? Dessa ansiedade de separação, seja de xixi com o lugar errado, seja de mordida, seja de qualquer coisa que seja, eu vou deixar o link do meu treinamento na primeira linha da descrição, do meu treinamento filhote bem resolvido. É um treinamento que eu adestro filhote na prática, do zero ao avançado, pra resolver todos os problemas comportamentais e deixar o seu cachorro super adestrado pro resto da vida dele, pra você aproveitar só a parte boa com ele. E eu quero saber aqui nos comentários como é que está a sua rotina com o seu cachorro nessa quarentena. Você está passando muito tempo próximo? Está passando muito tempo separado? Como é que está essa rotina pra eu poder te ajudar? Coloca aqui embaixo pra mim pra eu saber. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e até a próxima.